Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal, e o vídeo de hoje eu trouxe um trabalho bem gostoso de fazer, reaproveitando aí o pote de Nutella, que você pode aí fazer, decorar a sala, a estante, o seu escritório, colocando uma foto. Então, se você gostou da ideia, já deixa aí seu joinha, lembrando que a lista do material tá aí no box de informação. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e não se esqueça de acionar o sininho pra receber as notificações. Lembrando que agora a gente tem vídeos de terça e quinta-feira, às 20 horas. Então, agora vamos ao passo a passo de hoje. Aqui, então, eu tô utilizando um pote de Nutella, aqueles maiores, né? Eu limpei, higienizei bem esse pote. Vou utilizar aqui um pedaço de papel contact. Eu medi aqui, tirei mais ou menos o formato aqui do pote. Risquei, recortei. Agora, eu vou colar esse papel contact aqui, porque eu quero deixar essa parte aqui sem pintar. Vou começar, então, a trabalhar com o primer. Venho com o batedor, passo o primer por todo o pote. Agora, depois de seco, eu vou trabalhar com essa tinta. Pode ser uma tinta PVA ou uma tinta acrílica. Aqui, eu tô utilizando uma tinta de palhete, mas pode ser uma tinta de artesanato. Vou passar aqui uma de mão com o pincel. E depois, eu venho com um rolinho pra tirar as marcas do pincel. Vou acelerar a secagem com o secador e vou repetir o processo. Aqui, então, eu já dei 3D mão da tinta branca, porque eu queria que o pote ficasse bem branquinho. E agora, que ele tá seco, eu vou retirar, então, esse papel contact. Aí, eu venho com um paninho, limpo aqui as partes que ficaram sujas. E agora, eu vou trabalhar com esse guardanapo. Esse guardanapo, pra quem quiser, eu tô deixando o link dele aí embaixo, no box de informação, junto com a lista do material. Eu vou recortar aqui, como eu já recortei, esses passarinhos, tá? Eu recortei aqui uma quantidade que desse pra preencher aqui o pote. Vou tirar, então, as duas películas do papel e vou trabalhar com a termolina leitosa. Você também pode utilizar aí a cola de decupagem da sua preferência. Vou vir com um pincel macio, pego um pouquinho da termolina e vou distribuindo, então, algumas figuras aqui. Primeiro, eu vou começar aqui ao redor desse recorte do pote. Eu passo um pouquinho, então, da termolina. Já passo a imagem, coloco a imagem e já passo mais um pouco de termolina por cima. E assim, eu vou distribuir os passarinhos por todo o pote. E assim, eu vou deixar aqui. E depois que eu colei todas as figuras, aí eu venho novamente com a termolina. E repasso sobre todas as figuras. Ficou assim a colagem. Essa parte já tá pronta. Agora, aqui com a tampa, eu vou querer tirar, então, essa parte de cima da tampa. Eu só vou ficar com a lateral. Eu vou utilizar aqui um estilete. Você utiliza uma faca, alguma coisa boa pra cortar, tomando muito cuidado. Então, aqui eu já recortei e já passei, inclusive, o primer em volta. E agora, eu vou trabalhar com essa tinta metálica da cor dourada. Eu comecei passando aqui com o pincel, mas depois eu terminei passando com o batedor, que fica bem melhor pra tinta aderir nessa peça. Agora, aqui no pote, eu vou dar um acabamento com o verniz acrílico. Eu tô utilizando aqui o acetinado. Você pode utilizar um verniz com brilho ou um verniz fosco. Fica aí a seu critério. Pra fazer um acabamento aqui em volta desse recorte, eu tô utilizando uma tinta squeeze rosa perolada. É da Glitter, parceira aqui do canal. E eu vou fazer uns pontinhos aqui em volta desse recorte. Agora aqui, gente, eu tenho essa foto. Eu tirei da internet, imprimi em papel fotográfico. Você pode utilizar uma foto aí da sua família, uma foto sua ou do seu filho. Aqui eu só tô utilizando como exemplo. Eu peguei, então, um pedaço de fita dupla face. Tô colocando aqui na frente da imagem pra poder fixar aqui dentro do pote e ela não ficar saindo do lugar. Então, eu coloco aqui a foto bem nessa janelinha que eu deixei. E agora, eu vou trabalhar com acabamento pra decoração. Tô utilizando esse fio. É um fio de papel, um fio rosto. Vou fazer um amarrado aqui, dou um laço aqui do lado. Aí, eu recoloco aqui a tampa, né? A lateral da tampa. Ela vai ficar assim vazada. E aqui dentro, você pode colocar o que você quiser. Aqui no meu caso, eu vou pôr um pouquinho de plástico, porque eu quero colocar um arranjo de flores. Aí, eu escolhi aqui essas flores. Eu coloquei o plástico pra me dar a altura. E pra completar, eu também vou colocar uns canudinhos. Como é uma foto infantil, eu tô utilizando também esses canudinhos pra dar um charme. E tá aí, gente. A ideia de decoração aí, com foto, utilizando pote de Nutella. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe pra que mais pessoas possam ver. Deixe o seu joinha. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Beijo e até a próxima.